É assim, o meu primeiro contacto com a internet era um computador no escritório da minha casa e assim, uma ou duas horas por dia, quer dizer, isso se calhar já era muito, que eu gastava a fazer o quê? No site do Disney Channel a jogar jogos ou a trocar mensagens no MSN, ok? Eu quando penso na evolução da internet, por um lado, trouxe-nos coisas muito positivas, porque há uma democratização da informação, há pessoas que hoje em dia têm voz, que têm voz e têm espaço para partilhar a sua experiência, que anteriormente não tinham. Portanto, qualquer pessoa pode publicar a sua história, pode falar da sua experiência online e essa experiência torna-se visível para milhares e milhões de pessoas instantaneamente. Agora, eu acho que se criou, atualmente, o clima na internet é uma coisa muito caótica e há uma coisa que, se a ideia original da internet era ligar-nos uns aos outros e aproximar-nos uns dos outros, eu acho que estamos a começar a seguir no caminho completamente oposto. Porque a internet, neste momento, funciona como uma câmara de eco, funciona como uma bolha pessoal. A minha internet não é a tua internet. Eu, quando abro as minhas redes sociais e quando abro a minha internet, aquilo que eu vejo à minha volta, a minha realidade digital, é completamente diferente da tua. E é completamente diferente da de qualquer outra pessoa. É uma coisa completamente personalizada. E eu acho que estarmos, cada um de nós, fechados numa realidade personalizada durante tanto tempo do nosso dia, porque hoje em dia, quer dizer, eu tenho um tempo morto, eu agarro meu telemóvel. E mesmo tentando ativamente combater isso, é muito difícil. Nós estamos online para tudo. Nós usamos a internet para tudo. Portanto, ela tem uma presença muito forte no nosso dia-a-dia. E estarmos uma parte tão grande da nossa vida num ambiente digital que é completamente tailor-made para as nossas necessidades, para os nossos gostos, para as nossas preferências, pode tornar-se... é colocar-nos palas nos olhos. Pode tornar-se uma coisa... isola-nos muito. Porque, a partir do momento em que a realidade que eu vejo é só minha e é completamente diferente da realidade dos outros, isso vai fazer com que eu tenha uma dificuldade muito maior em compreender a realidade dos outros. Porque eu não a vejo, não sou confrontada com a realidade dos outros todos os dias. Muitas vezes acontece-me uma coisa, ver uma opinião de alguém na internet com a qual eu não concordo necessariamente e fico... aquilo provoca uma reação forte em mim que é como é que esta pessoa está a dizer isto? Como é que esta pessoa não vê o que se está a passar? E não vê. Porque esta pessoa diz estas coisas com as quais eu discordo profundamente e que me parecem retiradas de uma outra realidade porque a realidade que esta pessoa está a ver, a informação que está a chegar a essa pessoa todos os dias, pode ser completamente oposta da realidade que eu estou a ver. E isso... Isso se torna impossível qualquer diálogo. Isso incapacita-nos de colocar-nos no papel do outro, compreendermos o outro e de tentarmos perceber o outro. Nós estamos numa situação em que é muito difícil dialogar e debater de forma saudável e se não conseguimos fazer isso, não conseguimos fazer mais nada. Se eu não conseguir falar com uma pessoa que tem opiniões diferentes das minhas e haver aqui uma troca saudável de ideias, como é que eu posso construir alguma coisa a partir daí? Não posso. E uma coisa que o algoritmo... Esta bolha é criada por algoritmos. E esta coisa que o algoritmo nos faz, especialmente o algoritmo aliado a questões como a desinformação, é que subitamente nós não conseguimos concordar nem sequer na coisa mais básica de todas, que é o que é que é verdade. Se eu não consigo concordar nisso, então tudo está perdido daí para a frente.